Apresento pra vocês a bicicleta elétrica mais bonita do Brasil. Bicicleta elétrica Bolt de 350 watts de potência, autonomia de 30 a 40 por hora. Só aqui na GAM barata, ó. Vamos conferir os detalhes dela. Olha só a dianteira, esse farol lindo que ela possui, já com setas dianteira, traseira, isso. Ela vem com esse designer já inovador, modelo novo, tá? Suspensão dianteira, freio a tambor dianteiro. Olha o painel dela, vamos dar uma olhada no painel dela. Aqui tem o odômetro, temos a quantidade da bateria, o velocímetro e os indicadores aqui também de farol, seta e etc. Ela possui também, ó, buzina, tá? A buzina, alarme também. E ela tem também aqui o porta, porta-objetos. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, você vê aqui. O porta-objetos, cabe aí um capacete de ciclismo. Temos também o baú, suspensão traseira, uma capacidade de carregar ali um adulto e uma criança até 120 quilos. Então, essa bike elétrica, ela tem pedal e ela não precisa de CNH, tá? Então, tá esperando o quê, ó? Essa bike elétrica você encontra só aqui na GAM Barato, com várias cores à pronta entrega. Então, aguardo vocês, fale com um dos nossos vendedores e garanta essa belezura. Tchau, tchau!